Salve família, seja muito bem vindo aqui ao Negócio de Aulas, no vídeo de hoje vamos falar sobre durabilidade do motor E como você comprar um carro, passar sua vida inteira com esse carro e não esquentar a cabeça em retífica de motor? Não precisar fazer esse motor? Tem como sim, tá? Se você pesquisar no YouTube tem várias reportagens de pessoas que tem carro e o seu carro passou com 1 milhão de quilômetros, tá? Motor original Eu pessoalmente o máximo que eu vi foi um X-Port, motores até que rocante nem é sinônimo de grande durabilidade Com 750 mil quilômetros Esse X-Port era do amigo meu, troca de óleo e amizade E ela estava intacta, eu constatei, tudo intacto, com motor nunca aberto É pessoal, então assim, tem como você comprar um carro, principalmente você que não trabalha com esse carro, usa o carro pra lazer Você comprar ele, partir dessa terra e seu carro ficar com o motor intacto Lembrando que é muito fácil achar um carro de 1990, 1995 com menos de 200 mil km Então pra você rodar 1 milhão de quilômetros, leva a chão A estimativa é que o brasileiro roda 10 mil km por ano Esse pessoal que usa o carro pra lazer e trabalha com o carro Não trabalha com o carro, vai até seu trabalho Esse pessoal roda em média 10 mil km por ano Ou seja, cara, você consegue passar um bom tempo, passar sua vida inteira Você vai fazer o motor seguindo esse espaço, passos muito básicos mesmo Que vai aumentar incrivelmente a durabilidade do motor do seu carro Garanto pra você, você seguir esse espaço, você pode comprar um carro de semi novo Ficar 10, 15 anos com ele e tá com o motor intacto Lembrando novamente, o motor é feito de metal, metal sofre atrito E o atrito tem o desgaste dele, né? Leva uma retica Mas seguindo esse espaço básico, você não vai precisar fazer o motor O que acontece muito, família? Muita gente comprou o carro usado, eu assisti, peguei uma blazer Tava com o motor fundido e o dono chegou na gente e falou Ó, vou precisar fazer o motor desse carro, ele tá travado e tal Sou segundo dono, comprei o único dono O motor nunca foi feito, vou fazer a primeira retífica E na hora que a gente abriu o motor, a gente vê que já foi feito 3 retíficas Tá? O cara pensando que o motor dele ia ser standard Na verdade tá indo pra quarta retífica Acontece muito isso Muita gente pensa que o motor é lacradão Na verdade não, tá? E tem muita gente que fundiu o motor sem ficar naquela Ah, mas por quê? Qual o caso desse Golzinho aqui? Vamos ver O dono dele comprou esse carro semi novo Gol 2009 O dono dele comprou no final de 2010 Rodou pro carro até hoje E simplesmente fundiu o motor E ficou sem entender por que fundiu Olha esse vídeo aqui Ó, família, Golzinho 2009 Né? Aí troca o óleo Não coloca o óleo de qualidade Quando troca o óleo não quer trocar filtro Aí o problema Aí o cliente chega aqui e fala Tá ouvindo barulho no motor Fala que o carro é conservado Não tem menos de 100 mil quilômetros É um carro bom Olha pra ver o motor aqui, ó Tudo detonado Então, família Meu Troca o óleo Óleo de qualidade Não use óleo reciclado Não vai nessas marcas que você nunca viu falar Que a maioria delas São recicladas Evita esse tipo de problema Aqui, ó Com outro aqui pra vocês verem Tudo motor Olha o Celta aqui, ó O cliente andando Vou conseguir filmar Que tá bem aqui abaixo do filtro, ó Vou puxar esse cabo de vela Ó, ó o buraco ali, ó Vocês conseguem ver? Eu vou tentar pôr minha mão aqui junto, ó Do lado do filtro ali, ó Tá vendo, ó? Olha lá, ó Filtro de combustível Filtro de óleo aí Desculpa esse tecfil branco Do lado, ó o buraco Abriu um buraco no motor Tá? Quebrou o bloco do motor Aí o cliente chega Meu carro, cuido dele Faço isso, faço aquilo Às vezes é o óleo, cara Tá? Às vezes que eu vou estourar esse motor É, é bom o cuidado Uma simples troca de óleo No prazo correto Trocando o filtro Pode fazer toda a diferença Pro seu carro É, família Complicado, hein? Essa semana a gente pegou Quatro motores pra fazer E igual os casos do Gol Pessoa fala Pô, cara Sou praticamente Único dono Comprei esse carro aí Primeiro dono nem rodava Tinha um ano e pouquinho de uso Ainda tinha garantia Eu sempre cuidei do carro Mas o que acontece? Pessoal, usa muito óleo Re-refino Eu falo óleo reciclado logo Óleo porcaria Você acha que O óleo não prejudica seu motor? A curto prazo não Mas a longo prazo sim Muito mecânico Te passa aquela fábula Que você pode trocar O filtro de óleo Uma vez sim Uma não Ah, beleza Trocou o óleo Você já trocou o filtro da outra vez? Essa não precisa Na próxima você troca Família, isso não existe Vou te dar um exemplo Bem chulo pra você entender Imagina que você tem Um tacho de pastel Você frita pastel na feira Você tem lá Sete litros de óleo O pastel tá vindo Com aquele gosto Cheio de gordura Aquele gosto horrível Que você faz Você joga Noventa e nove por cento Do óleo fora Mas se não lava O fundo do seu tacho Deixa um restígio De óleo velho Se você colocar O óleo novo Taca o óleo lá O óleo de cozinha novo E frita seu novo pastel Ele vai ser aí Com o mesmo gosto Aquele gosto De fritura cansada Fritura velha É a mesma coisa No motor do carro O filtro de óleo Fica 500 ml De óleo dentro do recipiente Então você trocando O óleo novo E não trocando o filtro Ele se contamina O óleo novo Vai se contaminar O filtro serve Pra segurar partículas Ali Você tem que trocar Toda troca de óleo De óleo Você deve trocar o filtro Não existe trocar O óleo Lubrificante do carro E deixar o filtro lá Se seu mecânico Tá falando Que você pode fazer isso Troque de mecânico É igual eu falei A curto prazo Não acontece nada Você pode colocar O pior óleo O mais reciclado O re-refino Do re-refino Aqueles que misturam Óleo de carro Óleo de cozinha junto Você pode colocar Esse no seu carro A curto prazo Não vai dar problema nenhum Só que quem gosta De ficar com o carro Dez anos Aí que sente Nossa Eu sempre cuidei bem Do carro Não sei porque fundiu O motor É igual o caso do Gol Não sei porque fundiu Quando ele chegou Na oficina A gente viu o carro Bater no motor Ele falou Ó cara Esse carro Seu motor já era Aquela falhação toda O que você não quer Conduzir no doutorado Ele falou Ó motor já era Ó como tá batendo Dá pra ouvir de longe Não pode ser Eu sou o segundo dono Então família Agora eu vou te dar Dicas básicas Pra você conservar O motor do seu carro Você comprar um carro Vender pra ciclano E nunca mais saber Que alguém fez a retífica Nesse carro Tá Você não tem dor de cabeça São cuidados básicos Que vai salvar A vida útil Do motor do seu carro Então pessoal Primeira dica Sempre usar lubrificante De qualidade Marca top Castrol Piranga Shell Petronas Mobil Acedelcom Marcas top mesmo Pessoal Acedelco Motorcraft Essas marcas indicadas Pra fabricante Não produzem óleo Eles pegam óleo De um outro fabricante E lança O nome deles Só que eles tem critério Eles não pegam Qualquer óleo No mercado Então coloque O lubrificante Dessas marcas Boas mesmo Ah você pode colocar O Ipiranga Se achar que o Ipiranga É ruim Não O Ipiranga Estava assim Entre os 6 melhores Lubrificantes do Brasil Você não precisa Colocar o óleo Mais caro Não precisa colocar O Selenium Master Plus Você coloca O óleo De qualidade É a primeira dica Que eu te dou E toda troca Troque o filtro Beleza Mantendo o carro Nesse padrão Já tá bom A segunda dica Combustível Não coloque combustível Adulterado no seu carro Tiago Como que eu sei Combustível adulterado Família Você vacilou num posto Seu carro acendeu Luz de sujeção eletrônica Ele é alguma falhadinha Tá Ficou alguma Suspeita Ele falhou ali Depois você vacilou Outro posto Não ocorre o risco Não volte mais Pro primeiro posto Com certeza O combustível Tá adulterado Tá Cara Você não faz ideia De como prejudica O motor O combustível adulterado Prejudica Prejudica muito Eu já vi Jeta zero Fundiu o motor Faz o combustível adulterado Então Não coloque Combustível adulterado No seu carro De jeito nenhum Suspeitou de um posto Jamais Alte lá Não pague o preço Terceira dica Aqueça Seu carro Antes de sair Tá Pô Dá uma partida No carro Vai lá Abrindo o portão Tranquilo Vai saindo de boa Principalmente em dias Filho Não liga o carro Já mete uma ré Vai cortando o giro Meu Isso aí O lubrificante Ele tem uma temperatura Ideal De trabalho Quando você já sai Acelerando o carro Assim que ligou Não deu tempo De ele realmente Lubrificar O motor E igual eu falei Motor é metal Ele sofre atrito Então Tipo assim Cara Deixa o carro Aquecidinha De boa Sai em baixa RPM Até ele chegar Na temperatura Ideal Isso aí Você eleva Muita vida útil Do motor Do seu carro E a quarta dica Que eu te dou Cuidado com o sistema De enriquecimento O carro Tá usando Aditivo padrão A um sistema De enriquecimento Tá ok É feito na substituição Certo Algum fabricante Determina um ano Outros dois Sempre de tipo De qualidade Ele tende a trabalhar Com a temperatura Um a dois graus Abaixo Tá Seu carro trabalha Com noventa graus Sem aditivo Ele pode estar trabalhando Com noventa e dois O motor ali Então isso prejudica Prejudica o óleo Então pessoal Às vezes você vê O fabricante falando Os fabricantes de óleo Falando que o óleo dele É pra 10 mil quilômetros Quando ele testou Ele fez os testes Da melhor maneira possível Porque ele quer vender Se a Shell A Castrol A Motul E vários outros fabricantes de óleo Tá colocando Que o deles são pra 10 mil E esse colocar pra 8 Ele não vai vender Ele tem que tá na média ali Só que quando ele faz um teste Ele nunca pense Que você vai usar gasolina alterada E você vai pegar Dia muito quente mesmo Ficar preso em trânsito A carro ali Só aquecendo Só aquecendo Então também outra dica Às vezes você coloca O óleo mais caro Do mercado aí Você pode colocar Um Shell Um Petronas Um Ipiranga Que é mais barato Até o Lubrax E fazer a troca Com 7, 8 mil quilômetros Pra chegar aos 10 mil km Fui pegar ali o lubrificante ali Tive que pausar Vou ver Só pegar pra vocês verem O óleo Quanto menor esse número aqui Mais ele trabalha Em temperatura fria É o óleo mais fino Então aqui O 15, 40 Depois vem o 10, 40 Depois o 5, 40 Quanto menor o número Melhor Ele já vai estar lubrificando o carro Já um óleo mais moderno Por exemplo Um óleo 20W50 100% mineral É sempre ideal Você dar uma boa aquecida no carro Mas esses óleos aqui Mais modernos Quanto mais modernos Mais ele já tá pelo motor todo Protegendo Fazendo aquela camada Pra proteger seu motor Do seu carro Família Esse foi o vídeo de hoje Dicas básicas Pra você conservar seu motor E eu garanto Seguindo essas dicas Você compra um carro Roda 10, 12 anos Aí 15, 20 Vende esse carro pra alguém E você não vai ter dor de cabeça Família E sempre usar o lubrificante Recomendado pelo fabricante Ah O meu aqui é 5W30 Não tem Posso colocar o 20W50 Cara Opine sempre Por usar O lubrificante Recomendado É claro Se colocar o 20W50 Não vai fundir o motor Do seu carro Mas aqui a gente tá Põe durabilidade Do seu motor Pra avançar barreiras Aí E lembrando Filtro de ar Também faz parte Tá Filtro de ar Filtro de ar Filtro sujeira Pra não empoderar Do seu motor Então sempre troque Filtro de ar Filtro de combustível E filtro de combustível Também Pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Tamo junto Ficou alguma dúvida Comenta aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo